E atenção, notícia exclusiva, Camila Rodrigues me dá aqui, a Camila trazendo agora uma informação exclusiva pra você. Uma mulher morreu depois de fazer uma lipo, né, em um hospital de Goiânia, a Camila vai trazer todos os detalhes. Olha aí, olha essa menina aí, ó, muito nova, muito jovem, ela morreu após uma cirurgia de lipoaspiração. Camila, conta pra gente aí. Pois é, muito jovem, viu, Aloares, 25 anos e linda. A gente tem algumas imagens aí, né, das redes sociais dela, uma menina linda que passou por esse procedimento. A gente teve acesso ao boletim de ocorrência que consta o seguinte, no dia 12, na última terça-feira, essa menina de 25 anos deu entrada nesse hospital, um hospital particular que fica ali no centro de Goiânia. deu entrada pra realizar alguns procedimentos estéticos, entre eles a lipoaspiração, o preenchimento de glúteo e também o implante de silicone nas mamas. Ela realizaria todos esses procedimentos de uma vez só, o que é bastante comum. As consta ali no boletim de ocorrência, inclusive no documento que o próprio hospital enviou pro serviço de verificação de óbito, que a parte de anestesia foi tranquila, foi tudo bem até o momento da lipoaspiração. Eles fizeram a lipoaspiração e no momento de suturar ali as aberturas que foram feitas pra fazer a lipoaspiração da gordura, ela acabou sofrendo uma parada cardíaca. Ainda segundo esse documento, que foi enviado ao ESVO, o Luaris Consta, que foi chamado ali os intensivistas, né, ela foi levada imediatamente pra UTI e foi feita a massagem cardíaca nessa menina durante três horas ininterruptas. Eles ficavam ali se revezando, né, pra fazer a massagem cardíaca e infelizmente, sem sucesso, essa menina faleceu, essa menina acabou morrendo, uma menina de 25 anos de idade. A família, né, tá revoltada com toda essa situação, disse inclusive pra nossa equipe de reportagem que o médico responsável por essas cirurgias, né, que foram mais de uma, não está dando nenhum apoio pra família, né, nem respondendo as perguntas, aos questionamentos, por isso eles procuraram a polícia pra ter mais detalhes, né, pra abrir uma investigação, tornar esse caso um caso de polícia. Portanto, Luaris, infelizmente a gente dá essa notícia triste aqui, que uma menina tão nova, né, com a vida toda pela frente, de 25 anos, faleceu durante essa cirurgia, né, de lipoaspiração que ela estava fazendo nesse hospital na última terça-feira, Luaris. É, e agora, ontem nós falamos aqui no Balanço Geral, Camila, eu fico ainda mais preocupado agora, já que os médicos estão liberados e autorizados para fazer divulgação na internet, de antes e depois de procedimento, isso vai atrair um tanto de gente para fazer procedimento, nós temos bons profissionais, mas infelizmente tem aqueles que não têm tanta habilidade ou não têm tanta preocupação com a saúde das pessoas. Essa menina, o que que se já sabe? Ela é daqui de Goiânia? Ela veio de fora? O que que já se sabe a respeito dessa menina, Camila? Olá, Luaris, a gente tem, consta, né, a base de informações que a gente tem é o boletim de ocorrência e fala assim, né, ali no local do logrador, onde a gente consegue ver, né, o local de residência da pessoa que está registrando o boletim, consta Goiânia. Então, provavelmente, é o pai dela, né, que fez esse boletim de ocorrência, consta o nome dele lá como pai dessa paciente, consta que ela, que ele, pelo menos, mora aqui em Goiânia. No decorrer da nossa programação, a gente vai trazendo mais informações sobre esse caso, viu, Luaris? Inclusive, o pessoal está me confirmando aqui, o pai mora aqui, mas ela é de Itaberaí, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros aqui de Goiânia. Obrigado, Camila Rodrigues, trazendo aí, infelizmente, uma triste notícia para você, envolvendo a morte dessa menina após fazer uma cirurgia, né, vários procedimentos estéticos.